Olá meus leis, Panda trazendo para vocês um panda pitaco, esse aqui eu não sabia se ia para o PC meu grau ou para o panda pitaco, mas como eu acho que é um assunto sério, PC meu grau é mais o lado zoeira da coisa né, então eu vim trazer aqui para vocês, hoje o Pedro postou isso aqui né, Pra quem não sabe, o Pedro Ciarota, ele é jornalista de games, autor do guia de troféus The Last of Us 2, 50% do português com Letícia, que é um canal da mulher dele, né? Que ela dá aulas de português. Ele já trabalhou na Editora Europa e também no meu Playstation. E ele tem um canal de YouTube que ele faz guias aí pra molecadinha que quer fazer troféuzinho, né? Pegar pontinhos. É um dos melhores canais aí que tem, né? Então, o Pedro postou o seguinte. Jornalismo de games no Brasil realmente respira por aparelhos. Imagina ter orgulho de não divulgar algo, não embargar só para agradar a empresa. É assessoria o nome? Entendo que se queimar com a empresa pode atrapalhar depois, mas isso só mostra o quanto o Jornal Games inexiste, tá? Então, ele mandou essa notícia aqui. A galera, o que está acontecendo? Pra quem é isso? É indireto? Oh meu Deus, oh meu Deus. Então, basicamente, no Leaks and Rumors, né? Aqui, eu vou dar a dica pra você. Você quer ser conhecido como leaker, né? Você quer virar verificadinho no Twitter e virar, ter uns seguidores, né? Se inscreva no Reddit, venha pra esse site aqui, Leaks and Rumors, e fique fazendo vídeos diários, né? Fazendo de vazamentos que você vai ter logo uma galera que te segue, né? Então, basicamente, aqui saiu um vazamento do novo jogo, né? O novo título do Kojima, do jogo de horror chamado Overdose, né? É um jogo que saiu um videozinho, né? Tem um videozinho mostrando as informações sobre esse jogo. Então, mandou um vídeo, mostrou jogando, as pessoas jogando o jogo nos celulares, né? Não disse se é por nuvem que tá usando, talvez seja. Há muito tempo tinha um rumor, né? De que seria um jogo que o Kojima está fazendo pro Xbox, e ele vai ser anunciado amanhã, né? Amanhã no Summer of Games, começa amanhã os anúncios, né? E vai até o fim de semana aí. Ah, E3 que não é E3, né? Então, dois dias antes já saiu esse vazamento. E aqui no Try Hard Guides, né? Eles publicaram a matéria. A mente criativa por trás do Metal Gear Solid e Death Stranding está trabalhando num novo título chamado Overdose. Um video mostrou sobre... Houve um contato, né? A pessoa mandou o video, mas pediu que seja anônimo. Mostrou a mama do Death Stranding usando o vestido azul, mas não quer dizer que é o Death Stranding 2, tá? É só a mesma atriz, a Margaret Qualley. E quem acompanha o Kojima sabe que ele gosta, né? Ele fica, ele usa os mesmos atores pra fazer os jogos dele, né? Aí essa filmagem mostra o personagem andando através de corredores com uma lanterna em terceira pessoa, mas foi sugerido que o jogo pode ser jogado em primeira pessoa também. No final tem um sustinho e mostra a imagem game over, né? E aí aparece Hideo Kojima jogo Overdose. Houve um rumor do Jeff Grubb, né? Que hoje ele está no Giant Bomb, um site gringo aí também, ele traz bastante leak, né? Que o Kojima está falando com o Xbox pelos direitos de publicar o jogo e não dá pra saber se é esse, né? Mas parece que teve um vazamento de uma conferência do Jeff Kigley, né? O Papa Doritos com o Kojima discutindo o que ia aparecer, né? O que quer que seja, né? Parece que o jogo de horror que estava com rumores aí, né? Então, talvez a gente veja no Summer Games ou no Xbox Bethesda Showcase, vamos saber, né? A atualização, Kojima Productions entrou em contato e pediu pra que removessem essa matéria do site e eles declinaram, né? O direito deles, eles pegaram esse furo aí e tá aí, né? Então, voltando lá, né? Pra essa matéria aqui, né? Então, aí o Pedro publicou, né? Aí o Vinícius, pra quem não sabe, o Vinícius também, editor-chefe do Voxel, né? Pedro, você tá correto na sua crítica, não se deve ficar com receio para desagradar a empresa, concordo. Mas o problema é mais embaixo, divulgar algo não embargado que uma pessoa próxima te conta e é rastreável somente a ela, não é discussão de jornalismo. É de caráter. Você sabe como o nosso círculo é um ovo, já tive informações extremamente privilegiadas que, se publicadas, acaba com a carreira de alguém e traria muita dor de cabeça. Simplesmente não vale uma publicação. E eu sei que tem gente que vai insistir que vale, eu já fui aconselhado a fazer isso, mas a matéria alguma vale, na minha opinião. Eu vou até curtir isso aqui, porque eu concordo com o Vinícius nesse caso. Então, tem assim, galera, existe? É lógico, eu sou um proponente aí também da ética jornalística, é importante não ser mamar ovo de empresa, é importante você manter a sua integridade sempre, tá? Mas eu não vejo assim como... É meio que estraga prazer, né? Tipo, vai ser anunciado o jogo daqui a dois dias, entendeu? Não precisava estragar, sei lá, estão estragando o anúncio, o impacto do anúncio do jogo. Fosse um negócio assim, uma matéria sobre como o jogo foi produzido, com o crante, abusando das pessoas, teve gente que pensou em suicídio, quase falei a palavra que não pode, né? Teve muito sofrimento por fazer esse jogo, aí beleza, aí eu sou totalmente a favor de liberar, não tem essa, né? Mas por mais que não esteja embargado, né? Você não assinou um NDA. O que é o embargado? É o NDA, o Non Disclosure Agreement. Eu, como jornalista, recebo alguns também. Por exemplo, eu tava no beta do V Rising, joguei o alfa dele, técnico, depois joguei o beta e não podia falar nem que ele tava jogando, entendeu? Igual quando acontece com o ESO, né? Sempre me chamam pra participar e eu não posso dar. E eu sempre honro, né? Porque faz parte, é ética, você não pode revelar, você não revela, é simples, não tem segredo nisso, né? Agora, nesse caso, tem o direito de fazer matéria? Tem, mas pra que estragar, né? Você vê, o próprio Kojima foi lá e pediu, e eu não sou muito fã, quem me conhece, sabe? Eu acho super... O Kojima é extremamente overhyped, sabe? A galera, nossa, o Kojima é incrível, maravilhoso. Mas eu nunca vi isso nele, não curto, mas eu acho chato isso, né? Estragar. Ele não tem, não é a mesma coisa que ele fala, né? Não é se queimar com a empresa, porque pode atrapalhar depois. Mas, na verdade, foi um take meio errado do Pedro aqui. Tudo bem, tem direito, tem... E tem coisas que ele fala aqui, como até o próprio Vinícius concordou, né? Não se deve ficar com receio pra desagradar a empresa. Que nem eu estava... Eu estou criticando diariamente nas lives a ideia lá no Elders Cross de botar até eles atributos. Eu não gostei. Eu tenho direito de não gostar. E falar pro meu público, né? Mas lembrando isso sempre, galera. Ah, no final das contas, o trabalho de jornalista não é o do publicitário. Tem que agradar a empresa. Jornalista tem que agradar o público que o segue. A galera que compartilha, acompanha, né? Segue. Então, meio que... É só se guiar por isso. Não é muito difícil. Pra que estragar a surpresa da revelação do... Estragar o negócio? Não é uma matéria... Não é de necessidade, urgência jornalística. É ilegal também fazer? Não, não é. Não é ilegal. Não é imoral. Não é antiético. Se teve esse vazamento, né? E alguém liberou. Se o outro cara quebrou a NDA e você acabou tendo essas informações, também é de forma... Você também está quebrando a ética. E até puxaram o Jason Schreier, né? Pra quem não conhece o Jason aí. Ele é um excelente jornalista. Já escreveu... O Taco já escreveu um monte de... E hoje em dia ele está no Bloomberg, né? E ele é o ator de alguns livros muito bons. Eu gosto dele, respeito ele profissionalmente como jornalista. Mas ele, por exemplo, é um cara que está na lista negra da Bethesda. Há alguns anos já... O Kotaku e ele não recebem mais nada da Bethesda. Desde que ele vazou com antecedência as informações sobre o Fallout 4, né? Acho que dois anos antes do jogo ser lançado. Ele fez uma matéria falando que ia se passar em Boston, etc, etc. E a empresa tem o direito disso. E esse foi um dos motivos pelos quais, por exemplo, a empresa já não... Alguns não mandam preview dos jogos pra jornalistas, né? Manda pros produtores de conteúdo. Por quê? Porque tem esse problema, né? Acaba chegando nesse problema. Então o Tom Henderson... Ele até falou o seguinte, né? Adoro como a indústria de jogos está olhando agora a moral. De vazamentos, né? Quando eles não hesitariam em cobrir tais informações se eles não tivessem assinado um acordo. Pra ter certeza, eu nunca quebrei um NDA, mas eu também nunca assinei um nesse landscape atual do jornalismo, né? Aí o Jacob foi aqui e falou assim, ah, é por isso que eu respeito Jason Schreier bastante. Ele sabe sobre vazamentos, mas sabe quando manter eles um segredo, né? Eu sinto que dessa vez, como estava tão perto, deveria ter mantido como segredo. E aí o Jason até respondeu. Tom e eu já tivemos nossos problemas, mas ele não está errado aqui. Os repórteres não deveriam se sentir obrigados em manter qualquer informação secreta, da forma como eles conseguiram, de forma ética, essa informação, né? Não pode contratar um hacker, né? Pra invadir e hackear as coisas dos caras pra poder vazar. Isso é um crime que você está cometendo, né? Então até um cara que falou assim, e se você recebeu e publicou a informação de alguém quebrando o próprio NDA, o embargo da pessoa, pessoa jornalista, alguém me procura. Ele está quebrando o NDA, ele assinou um contrato lá de não revelar as coisas, e ele quer me passar matéria pra que eu publique, né? Isso é ético ou é só tipo uma forma de você escapar, né? Existe valor de notícia nessa história, e você vai ter um furo, você vai ter mais cliques, né? Vai ser o que dá dinheiro pra esses sites, etc, né? Se você está fazendo report numa informação de outro jornalista ou influenciador que recebeu essa informação de um evento de imprensa, tipo de NDA, que o cara assinou, isso sim é de forma, tá quebrando a ética jornalística, tá? Então mesmo que o cara foi um influenciador, né? E eu vejo muito isso, porque eu sou os dois. Eu sou jornalista e eu sou também influenciador, né? Então eu ando nesses dois mundos. Então eu tenho um privilégio de ter uma perspectiva um pouco diferente graças a isso, né? Eu fico até mais preso, porque eu tenho que seguir a ética jornalista, mas eu também tenho que lidar como sendo influenciador, né? É complicado. Não tem um site pra bancar meu salário, né? Pra uma empresa... Eu lembro, por exemplo, quando eu cobri o anúncio da RTX, né? Eu fui convidado pra fazer o anúncio, pra cobrir o anúncio, fui lá cobrir, e aí eu perguntei, mas é só isso, né? Eu não tenho mais um poder novo nas placas e tal? É só isso que tá saindo? E acho que depois nunca mais fui chamado também, né? Pra esses eventos. Acho que não foi... Não foi legal o que eu fiz, então... Pra eles, né? Então eu entrei numa lista dos caras, não chame mais. Então tudo bem, faz parte. Mas a gente tem que estar preparado pra isso e direito deles, né? Não tem nada a ver. Eu cubro por fora agora. E também teve uma importante, né? Eu achei interessante também uma coisa que a Moni falou, né? A Moni do Resident Evil Database, ela fez um comentário bem interessante que foi esse aqui, tá? Só que essa era de uma outra situação que aconteceu ontem, mas que eu acho que valeu a pena até pra... Um recado pra essa galera jornalista gamer, né? Meus colegas aí. Desabafo com prazo de validade. Ontem eu finalmente entendi que existe toda uma problemática nessa rede de criticar jornalistas de games. Não pode. Nem com educação e embasamento. Simplesmente é proibido ser contrário a pessoas tão superiores, intelectuais e evoluídas, né? Quando você o faz, é sujeito a deboche indireta e o follows por pensar diferente e tentar enriquecer um debate com um contraponto. Mas eu já aprendi e me coloquei no meu lugar de insignificância de quem não escreve para sites de games. Ninguém é melhor do que ninguém por escrever em um grande portal de games, nem por ter um canal pequeno ou grande. Acho que às vezes falta humildade. Parece que a pessoa entra pra empresa X e fica com rei na barriga. Não tô falando da autora do artigo. Ela tá se referindo ao artigo que teve... Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ashley... Teve um artigo meio um bad take, né? RE4... Eu acho que foi... No DNM... Acho que é isso aqui, ó. Essa matéria aqui, né? É, do DNM. A Helena Nogueira fez essa matéria. Resident Evil 4. Ashley é insuportável, mas o problema é maior. Por que o arquétipo da Donzela em defesa deve ficar no passado? Aí entra, né? Um pouco de guerra cultural, Gamergate. Daria um vídeo inteiro pra falar isso e eu não tô afim de falar disso, né? Então, beleza. A Moni já fez por mim, né? Pra quem não sabe, a Moni é a dona do maior canal de Resident Evil do Brasil, né? E ela é produtora de conteúdo. E essa crítica dela foi certeira, por isso que eu tô replicando ela. Que vale pra tudo, não só pra esse caso do Resident Evil, tá? Então, falei com ela no privado, ainda nos seguimos mutuamente. E até me ofereci a pagar minha reply lá no tweet do artigo em questão. Mas ela disse que estava tudo bem. Pra ela estava... Mas muitos coleguinhas deram um show de arrogância, de entristecer, né? Ela foi lá e comentou e aí atacaram ela. Lembrando que o tempo todo fui educado, argumentei como embasamento, mas fui acusado de ser fangirl e estar chorando por personagem. Quando o artigo é que fazia isso. Enfim, eu aprendi a lição e me recolherei a minha insignificância de não jornalista. Desculpem qualquer coisa. E aí, no final, essa aqui matadora, vocês precisam urgentemente fazer uma autocrítica. O problema não é só o tal fanboy nerdola, mas na maioria das vezes, na soberba de alguns da área. Pior inimigo de vocês tem sido vocês mesmo com tanta arrogância. Falei, tô leve, é isso. Perfeita colocação da Moni. Tem uns frescolas, né? Eles chamam os outros de nerdola, né? E ele se cubrava, se chama de frescola. Mas tem os Jornal Games frescolas, que você não pode criticar. Como você usou o criticar? Eu até dei reply nela, que é isso aqui que eu tenho a dizer. Fui certeza. O problema não é só o tal do fanboy nerdola. É um problema. Veja bem, galera. O fanboy nerdola é um problema também. Mas também o Jornal Games frescola. Tem que prestar atenção nisso. Que é o cirandeiro, né? O local de fala e etc. Incapaz de aceitar críticas. E quando a gente sequer ousa mencionar um ponto de vista contrário, como a Moni fez. Os caras já te tratam como culpado de crime pensar. Pra quem não sabe, essa é uma citação aqui do 1964, né? Leia 1964 que você vai entender o que é o crime pensar. Parabéns pra Moni. Então é isso, galera, tá? Fogo no parquinho. Pediram pra que eu fizesse esse vídeo. Ficou até um pouquinho mais comprido do que o normal. Mas essa é a minha opinião sobre essa parada, né? Eu concordo com o Vinícius aqui, tá? Não. Eu acho que ninguém tá errado. O Pedro tem razão nisso aqui, tá? Tem muita gente que quer receber mimos de empresas. Isso é verdade. Isso é uma crítica válida. Fica puxando o saco de empresa. Não quer desagradar. Não quer fazer uma matéria mais. Porque não só receber mimos, mas as empresas, esses sites, Voxel, The Enemy e tal. Quem são as empresas que bancam os anúncios que aparecem lá no site quando você tá navegando? Não é mesmo, amiguinho? Pois é. Então fica tudo na mesma cama, né? Publicidade com jornalismo misturado é um problema. Mas você ousar criticar, a galera vem com pedra na mão. Agora, nesse caso específico, eu achei bobo. Porque o jogo vai ser anunciado daqui a dois dias. Aí fica aquele negócio. Vazamento, vazamento, vazamento. Chega na hora, não tem um impacto. Não é uma notícia tão importante assim. Mas, enfim, é isso. O que você acha? Deixa aí nos comentários. Quero saber a opinião de vocês. Como sempre, obrigado por assistirem, gastarem um pouquinho do tempo de vocês comigo. Tamo junto. Eu sou o Cristiano Guião, também conhecido como Panos Games. Beijo. Vamos live. É nóis. Eu sou o Cristiano Guião, também conhecido como Panos Games. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.